Então, meus queridos cabeças, começando tudo tranquilo, coisa e tal, é isso aí, né, já faz um tempinho que eu não apareço aqui no canal, porque eu tô, né, reta final de semestre de faculdade, é corrido pra caramba, mas, né, enfim, eu acho que a análise do Digimon Adventure 3 sai amanhã ou depois de amanhã, mas, enfim, eu tô trazendo aqui uma notícia que saiu ontem, também, tô, tô tudo atrasado, né, mas, enfim, eu quero fazer esse vídeo aqui pra falar de quatro cartas que foram anunciadas pro Legendary Packs, Legendary Duelist 3, Ahn, quer dizer, Duelist Pack, que vai sair no Japão dia 9 de julho, junho, acho que já saiu, peraí, deixa eu ver até que dia que é hoje, hoje é dia 9 de junho, haha, mas, beleza, né, o nosso eu não lembro exatamente que dia que vai sair aqui, mas, enfim, foi anunciado quatro cartas, que é um tanto quanto duvidosa, se dá real, a mais duvidosa pra mim é a do Blue Eyes, mas eu já vou falar dela aqui, vamos falar aqui, são quatro arquitipos até que bastante famosos, né, e, enfim, o primeiro aqui é o Fóton Orbital, que ele é um monstro luz, level 4, tal, né, o Zank 4, luz, normal, beleza, 2 de defesa e 500 de ataque, e isso aqui, o efeito dele não é basicamente pra ser invocado dessa forma, né, ele tem dois efeitos, ele, vendo assim, ele é a carta menos pior, assim, dessas quatro que foram lançadas, não dizer que as cartas são ruins, mas, tipo, eu acho que pro jogo que tá atualmente, eu acho que, quem sabe, não vai fazer tanta diferença assim, né, é, o primeiro efeito dessa carta, é que na, na tua fase principal, você pode escolher um monstro foto ou galetes que você controla, equipar ele, ele vai ganhar 500 pontos de ataque, ele não vai poder ser destruído em batalha, ele pode ser bom, assim, a questão de ser destruído em batalha, se fosse em outra época, talvez, assim, beleza, mas tu tem que ter um monstro no campo, pra isso, só que o principal dele é o segundo efeito, que você pode enviar esse carto equipado e adicionar uma carta Fóton, uma carta monstro, né, Fóton ou galetes do deck pra mão, assim, ele meio que vira uma rota, né, só que, ele meio que é um pouco ruim, nesse caso, porque tu tem que dar uma norma, tu tem que gastar uma suma, né, se for fazer normal suma, aí tem equipa, aí tu ativa, daí tu busca, tá ligado, se fosse só gastar, descartar, pra buscar seria muito, nossa, seria muito melhor mesmo, sabe, mas ainda assim, sei lá, eu acho que algum deck que usa Fóton ou Galetes pode, talvez, usar essa carta aí, eu acho que vai se tornar meio que usável, cara, eu acho que eu vou deixar o Lost pra falar um pouco depois, mas vamos lá, eu vou falar aqui a do, aqui ó, Eternal Evolution Buster, Buster, que é uma carta de equipe, né, eles tão fazendo bastante equipe, né, tô vendo, que você só pode equipar moço máquina, apesar de ser um cyber dragão aqui, mas, enfim, né, você pode equipar os moços máquina, seu opponent não pode facar desefeito durante a sua fase de batalha, então, eu não sei se a BC vai usar isso aqui, vai saber, né, aí durante a sua fase de dano, quando o monstro, o monstro equipado com isso aqui, é, atacar o monstro oponente, você pode banir um cyber dragão, ou seja, uma carta de equipe, um cyber dragão, você pode banir um cyber dragão do seu cemitério e fazer com que esse, é, outro monstro ataque de novo, né, e você não pode atacar com outros monstros pelo resto do turno que essa carta foi ativada. Cara, é, é uma carta, tipo assim, ok, tá ligado, eu não acho que cyber dragão vai melhorar absurdamente por causa dessa carta, e eu tô montando, assim, tentando montar um cyber dragão, assim, decente, não, nada, tipo, ou pica das galáxias, porque tem umas cartas que são meio carinhas pra usar, mas eu não acho que essa aqui vai fazer muita diferença, não, assim, eu não gosto tanto que tu tem que banir um cyber dragão do teu cemitério e tal, aí, tu, às vezes, não pode fazer fusão lá do cemitério, enfim, né, é uma carta, sei lá, mano, é, é uma carta que dá de pensar, mas eu não acho tão bom, acho que poderia ser melhor, eles tão criando tanta carta cyber dragão e que é uma coisa não tão boa, assim, agora, black wing, né, que, o porpo lá, meu querido colega aí de Yu-Gi-Oh! aí, que tá reclamando, para de lançar suporte pra black wing, né, mas fazer o que, né, é um suporte que eu, é um suporte, é um suporte, é um arquitipo que eu gosto e tal, mas também não é um arquitipo que faz muita coisa, que é uma carta de equipe nessa aqui, né, o wrongly bug-gun, equipe no monstro black wing, e você pode usar o segundo e o terceiro efeito uma vez por turno, primeiro efeito que ganha 500 de ataque e 500 de defesa, tá, é, o monstro equipado que destrói o monstro de batalha, você pode descartar na carta da mão do seu oponente, independente do que tu tá enfrentando, talvez isso aí pode ser bom, aí, né, porque se vai jogar com alguém que gosta de mandar coisas pro cemitério, não vale a pena, e se essa carta foi enviada para o cemitério, enviada, é, essa carta foi enviada para o cemitério como resultado de equipamento, ah, como resultado, ele tem que estar equipado, que é usado por um monstro sincromaterial, você pode adicionar, ah, tá, você pode adicionar esse cara do cemitério para a mão, mas tem que ser usado como sincromaterial, ah, ah, mano, sei lá, mano, não é uma carta tão boa também, eu tava na cabeça, eu tinha lido antes, só que eu tinha lido errado, né, enfim, mas é que eu quero falar aqui, a mais, mais polêmica aqui é essa de Blue Eyes aqui, que é a rampage dos olhos azuis, que é uma mágica rápida, que durante o turno que você ativar essa carta, você não pode fazer normal, special de outros monstros, exceto Blue Eyes Monster, né, e o efeito dela é basicamente você banir todas as cartas da tua mão, campo e cemitério, face down, né, de cabeça pra baixo, incluindo essa carta, e se você fizer isso, você pode invocar 3 dragão branco do teu deck. É, realmente assim, ó, é uma carta muito sorte, assim, é uma carta muito anime, é, seria tipo assim, mano, o Kaiba tá lá, sem nada no campo, os Blue Eyes estão no deck, não, ele usa uma carta, manda os 3 Blue Eyes de volta pro deck, ativa e invoca os 3 ao mesmo tempo. Mas, cara, é que é foda que, tipo, mano, tu vai banir tudo, tu vai banir tua mão, teu campo e teu cemitério, ou seja, tu não vai ter praticamente nada pra ativar. E tu vai pegar e vai colocar 3 bicho normal, level 8, e 3 bicho de ataque, e tu não vai poder fazer espécie de outra coisa. Se pelo menos tu conseguisse invocar um x-flon-c do teu deck, fazendo um rank 8 aí e tal, mas, cara, é uma carta, tipo, é uma carta que, tipo assim, uma carta só faz 9 mil de dano. Realmente, faz 9 mil de dano. Mas se o cara ativa qualquer coisa, mano, uma tribute que invoca e destrói todos os monstros do campo, mano, tipo, já era, sabe? Tu não tem o que se defender, tu invocou, invocou 3 bicho de 3 mil. E agora? Agora é rezar para o pai nosso, velho. Eu acho que essa carta aqui vai mudar alguma coisa, meu amigo falou assim, ah, não, espera, espera que essa carta vai mudar tudo. A menos que os caras invoquem um x-flon-z, invoquem, façam um x-flon-z, que é considerado blue eyes no extra deck, né? Porque é complicado. Porque é foda que tu tem que ter uns 3 blue eyes no deck também, né, cara? Ou é muito foda. Sei lá, se tu tivesse um blue eyes no campo ou no cemitério e tal, você poderia invocar, sabe, da tua mão no cemitério também, mas tem que ser exatamente do deck. É um pouco estranho, é um pouco estranho. Mas então, me digam o que vocês acharam dessas cartas aqui, daqui os próximos 1, 2 dias, sei lá, deve ser análise de mão, eu realmente peço desculpa que eu estou realmente atolado de coisa da faculdade. Mês que vem vai me melhorar, mas esse mês em junho, assim, ó, é complicado mesmo. E é isso então, espero que tenham gostado do vídeo, se puderam deixar o gostei embaixo para ajudar. Se cuidem, um grande abraço do Cabeça e falou!